Música Meu nome é Luiz Fernando, acabei de realizar o curso de gestão direcional de facílites, no grupo Facilite Service. Recomendo a todos, tanto para quem está iniciando na área, como já atua nessa área, que é o meu caso, na área de operações. Quando iniciei o curso, estava em busca de recolocação. Segunda-feira agora, eu já inicio um novo desafio. E esse curso, esse módulo que eu realizei, agregou muito no meu conhecimento. Tenho certeza que vai ser muito útil para o meu futuro, para a minha carreira. Recomendo a todos realizarem esse módulo, que é muito interessante. Obrigado.